Fala guerreiro! Fala guerreiro! Seja bem-vindo a esta inovação aqui no canal, tá bom? O que eu pretendo aqui? Eu pretendo fazer um resumo dirigido, tá? Nós tivemos aí, vamos dizer, a semana zero, de acordo com o meu planejamento, tá bom? Pra gente já começar a entrar no ritmo. Então esse resumo dirigido vai de física 1, física 2, física 3. A cada semana vou trazer um resumo dirigido de dois assuntos de acordo com o planejamento, fechado? O planejamento, pra você poder baixar e acompanhar, está aqui na descrição do link, fechado? Tranquilo? Só vou te pedir uma coisa, tá? Para eu poder ficar com este vídeo sempre aí pra vocês, para eu poder fazer outros resumos dirigidos, Eu preciso muito, que você que vai fazer prova pra E.A. ou qualquer outro concurso, você aperta que eu gostei ou não gostei, tá? Assim eu vou medir aonde eu vou melhorar ou não. Que você se inscreva no canal, pra poder ficar recebendo sempre os resumos dirigidos, e que você compartilhe, tá? Quanto mais você ficar interagindo com o canal, mais esse vídeo irá aparecer para outros alunos, e mais eu terei forma de mostrar outros resumos, tá? Eu consigo seguir aonde realmente vocês estão precisando, se vocês estão gostando ou não. Fechado? Tranquilo? Então agora, rola a vinheta. Então, galerinha, vamos agora direto ao assunto, tá? Neste resumo aqui, a gente vai falar sobre o início da cinemática, a ordem de grandeza, como transformar, isto é muito importante, e já dá um bisu também de N.R.U., Movimento Retirinho Uniforme. Fechado? Tranquilo? E aí? Já se inscreveu no canal? Então vem comigo agora. Na descrição aqui, tem o planejamento, e também tem meu Instagram, tá? Então, venha participar do Física Dinâmica, tá? Participe lá do Instagram, me siga no Instagram, e vamos aí bombar, fazer essa galerinha aprender Física para EA ou qualquer outro concurso. Então, galerinha, nessa primeira semana, o bisu era você ter estudado ordem de grandeza, notação científica, as grandezas de Física, base e derivadas, e isso tem que ficar na sua cabeça. Aonde a galera se enrola muito aqui? A galera se enrola muito na parte de transformação, tá? Lembrando-se que não é uma aula completa, é só um resumo. Fechado? Então, sistema internacional. Sempre que seu concurso pedir passe para o sistema internacional, tem que estar na sua cabeça já, que quando falar de comprimento, distância, né, altura, o sistema internacional usado é o metro, tá? Então, se tiver em quilômetro, passa para metro. Se tiver em centímetro, passa para metro. Fechado? Se a gente estiver falando sobre tempo, no sistema internacional é o segundo. Se a gente estiver em hora, passa para segundo. Está em minuto, passa para segundo. Porque é o tempo em segundo que faz parte do sistema internacional. Tranquilo? E se estiver falando de massa? Massa, quilograma. Essas grandezas são base, tá? São conhecidas como grandezas base. A velocidade já é uma derivada. Por quê? Ela aparece em função de uma fórmula. E qual é a fórmula de velocidade? Velocidade média, delta S sobre delta T. Vai ser distância sobre o tempo. Então, a unidade de velocidade vai ser distância, metros, dividido por segundo. Então, velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Tranquilo? Fechou? O que vai acontecer também? É da galera precisar transformar, tá? No início, agora, as transformações mais usadas serão de quilômetro para metro e de metro para centímetro, ou vice-versa. Quilômetro para metro, você tem que multiplicar o valor que tiver no quilômetro por 10 à terceira. Pega o valor, multiplica por 10 à terceira, pronto. Já passou de quilômetro para metros. Se de quilômetro para metros, você multiplica por 10 à terceira, de metro para quilômetro, você vai multiplicar por 10 a menos 3. Como assim, Pará? Você pega o valor que está em metros, multiplica por 10 a menos 3. Deixa aqui daquela forma, tá? Automaticamente, você já passou para quilômetros. Tranquilo? E se tiver em metros e você quer passar para centímetros, você vai multiplicar por 10 ao quadrado. Metro, decímetro e centímetro. São duas casas só, tá? De centímetro para metro, você vai multiplicar por 10 a menos 2. Entendeu? Então, assim que você faz essas transformações, e isso tem que estar no sangue, tá? Principalmente agora no início. De tonelada para quilograma, você vai multiplicar por 10 à terceira. E de quilograma para tonelada, você vai multiplicar por 10 a menos 3. Lembrando que uma tonelada equivale a mil quilogramas. Então, uma tonelada vezes mil, mil quilogramas. Então, de tonelada para quilograma, 10 à terceira. De quilograma para tonelada, multiplica por 10 a menos 3. É só pegar o valor, multiplicar por um desses números aqui, tá? De acordo com a transformação, que você já passa automaticamente. De quilograma para grama, você vai multiplicar por 10 à terceira. De grama para quilograma, você vai multiplicar por 10 a menos 3. Isso aqui a gente vai usar muito quando chegar em dinâmica. Mas é bom que você já tenha noção destas transformações, tá? Outra transformação que a gente usa muito, ainda mais no início da cinemática, é a hora para o sistema internacional, tá? Ou a unidade de hora para minuto, de minuto para segundo, segundo, e de ano para segundo. Por que não falar sobre isso, tá? Uma hora tem que já estar na tua cabeça que equivale a 60 minutos. Então, se você quiser passar tantas horas para tantos minutos, é só fazer uma regra de 3 simples. Fechado? Uma hora, se for passar para segundos, equivale a 3.600 segundos. Se eu precisar passar de hora para minuto, eu uso esta igualdade para fazer uma regra de 3. Se eu for passar de hora para segundo, eu uso esta aqui para fazer a regra de 3. Fechado? E um minuto equivale a quantos segundos? Um minuto equivale a 60 segundos. Às vezes aparece sobre um ano, e aí a galera se perde para ter que fazer 365 vezes tantos dias, e aí vai. Quer ver um biso rápido para sair aproximadamente? Um ano é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, tá? Se você fizer a transformação, aí dá aproximadamente esse valor. Então, você pode usar este valor quando quiser passar de ano para segundo, que sai na boa. Vai na moral, tá? Tranquilo? Então, galera, isto é que tem que fazer parte do seu resumo, tá? Na primeira parte de Cinemática, isto aqui tem que estar no seu resumo. Fechado? Ah, só isso não, tem imagem. No próximo quadro, a gente vai falar sobre velocidade média, MRU. Fechado? Então, galera, olha essas duas aplicações aqui para a gente entender, tá? Uma estrada mede 425 quilômetros. Qual o seu comprimento em metros? Pô, lembra o que eu falei para vocês? Para passar de quilômetro para metros, é só multiplicar por 10 a terceira. Então, eu vou pegar o valor, 425, e vou fazer o que está falando aqui, ó, multiplicar por 10 a terceira. Então, galera, 425 quilômetros é igual a 425 vezes 10 a terceira metros. Geralmente, na sua questão, não vai estar deste jeito, vai estar em notação científica. Em notação científica, você sabe que antes da vírgula só pode estar um número de 1 a 9. Então, olha só, aqui está 425. Eu preciso fazer este número ficar 4,25. Então, ó, 4,25. Só que quando você anda a vírgula duas casas para cá, é 4,25 vezes 10 ao quadrado. Então, 425 é 4,25 vezes 10 ao quadrado. Passei este número para a notação científica, mas eu não posso esquecer que já tem mais aqui, ó, vezes 10 a terceira. Então, vai dar 4,25 vezes 10 a quinta metros. Geralmente, na sua prova, é este valor que vai aparecer. Tá? Entendeu a passagem de notação científica? Ah, para, poderia fazer direto? Poderia. 10 à terceira, anda uma vírgula. 10 à quarta, anda mais uma vírgula. 10 à quinta. 4,25 vezes 10 à quinta. Menos conta, mais rápido. Mas eu quis te mostrar detalhadamente como é que faz isso. Tranquilo? Olha esta outra aplicação que às vezes a galera se enrola. Botou muita conta para fazer, a galera dá uma bugada, né? Um programa começou 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. E terminou 15 horas, 5 minutos e 40 segundos. Quanto tempo demorou este programa? Programa. Deixa eu continuar aqui. Em segundos. Quanto tempo demorou este programa em segundos? Então, vou ter uma dificuldade um pouco maior, porque eu tenho que achar em segundos. Então, primeira coisa, eu vou ver quanto tempo durou este programa, tá? Como assim? Eu vou pegar 15 horas, que é o tempo final, 5 minutos e 40 segundos, e subtrair de, do tempo inicial, 13 horas, 15 minutos e 15 e 20 segundos, como está aqui, tá bom? Então, 20 segundos. Vamos subtrair agora. Lembra o que a Teteia falava para a gente? Hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo. Então, agora é retebrota. 40 segundos menos 20 segundos? 20 segundos. 5 minutos vezes 15 minutos. Não dá. Tem que pedir emprestado. Só que, ao contrário da nossa conta, que a gente está acostumado a fazer, aqui, quando é com hora, minuto e segundo, a gente pede uma hora emprestado. Então, aqui fica valendo 14 horas, e aqui vem uma hora. Só que uma hora equivale a 60 minutos. 60 mais 5, aqui vai ficar agora 65 minutos. Entendeu? Peguei uma hora emprestado. Uma hora é 60. Com esse 5 que tem aqui, 65. Agora, a conta é 65 menos 15. E isto vai dar 50 minutos. Entendeu como é que eu fiz? O 15 horas agora está valendo 14 horas. 14 horas menos 13 horas, uma hora. Acabou? Não. Eu quero saber isso aqui em segundos. Então, eu tenho que passar todo mundo para segundos, tá? Aí, vai 1 a 1. Uma hora. Uma hora, eu já falei para você que equivale a 3.600 segundos. Então, onde tem uma hora, vai entrar 3.600 segundos. Mas, agora, eu tenho que passar 50 minutos para segundos. Vou fazer aqui no cantinho. 50 minutos. 50 vezes. Min. Essa palavra min, de minuto, vai ser substituída por isso aqui. Min equivale a 60 segundos. Logo, isso aqui vai dar 5 vezes 6, 30. Acrescento mais 2 zeros. Então, galera, 5 minutos é igual a 3.000 segundos. Então, eu coloco aqui, 3.000 segundos. Mais 20 segundos. Agora, é só fazer essa soma, tá? 3.600 mais 3.000 vai dar 6.600. Mais 20, 6.620 segundos, tá? Então, de 13 horas, 15 minutos e 20 segundos, até chegar 15 horas, 5 minutos e 40 segundos, demorou 1 hora, 50 minutos e 20 segundos. Que passando todo mundo para segundos, a gente chega em 6.620 segundos. Tranquilo? Acabou? Não acabou não, tá? Vamos para a segunda parte do nosso resumo dirigido, beleza? Segura aí que tem mais, hein? Então, galera, quadro novo agora, né? Para a gente continuar esse resumo dirigido. Fechado? Mas aí eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já curtiu? Compartilhou? Então, continua aqui comigo. Se você quiser saber sobre a aula completa, lembrando que isso aqui é só um resumo, se você quiser saber da aula completa e ter acesso aos meus materiais em PDF, tá? Com teoria completa e exercícios dirigidos para a prova da EAT, tá? Posso usar para outro concurso? Pode. Mas eles são dirigidos para a prova de quem vai fazer para a escola de especialistas de aeronáutica, tá? Bem combinado? Então, se você que tem acesso a esse material completo, aqui também está o meu Instagram. Entre em contato lá no Instagram e você vai ter acesso à plataforma física dinâmica, tá? Então, não vou ficar aqui alongando, que o objetivo não é esse, mas se você quiser saber mais sobre a plataforma física dinâmica, que é um curso completo da EAT, tá? Com teoria, exercício, videoaulas, entre em contato comigo que eu te passo maiores detalhes, tá bom? Fechado? Então, continuando aqui. O que é importante ter também no seu resumo dirigido? A definição de movimento e repouso. Isso já está no sangue, movimento e repouso sempre depende de um referencial, tá? Não existe um movimento absoluto, nem existe repouso absoluto. Tudo vai depender de um referencial, tá? Fechado? Tem que ter no seu resumo a definição de ponto material e corpo extenso, que também depende do referencial, tá? Uma coisa é eu pegar uma formiga e colocar aqui para andar na minha unha. Essa formiga é quase do tamanho da minha unha, um corpo extenso. Se eu pegar a formiga e colocar para andar aqui no estúdio, essa formiga será um ponto material. Então, depende do referencial do estudo. Fechado? Outra definição que não pode faltar no seu resumo. Trajetória. A trajetória vai depender do observador, tá bom? Um avião deixou cair uma caixa para o piloto. Como é que essa caixa vai cair? A trajetória vai ser quê? Se tiver com velocidade constante, ele sempre vai vir a caixa abaixo dele. Então, a trajetória é reta. Agora, a pessoa que está no solo vai ver essa caixa indo para frente e descendo. Se não tiver resistência do ar, ela, na hora que cair no chão, o avião vai estar passando aqui. Por isso que o piloto vê reto. E a pessoa que está no solo vê como se fosse uma parábola. Fechado? Este conhecimento não pode faltar no seu resumo. Tranquilo? Velocidade média. Tem que estar no sangue. Como é que se calcula a velocidade média? Delta S sobre delta T. O que é delta S? Delta sempre é variação em física. S, space, posição. Posição final menos posição inicial. É final menos inicial. Parece bobeira, mas tem gente que erra e isso atrapalha na hora do sinal. Delta T. Tempo final menos tempo inicial. Tranquilo? Delta, variação T, time. Tempo final menos tempo inicial. Só que no sistema internacional, a velocidade é medida em metros por segundo. No nosso dia a dia, ela aparece muito em quilômetros por hora. Como é que eu passo de quilômetros por hora para metros por segundo? Multiplica por mil, divide por mil. Nada disto. Para passar velocidade quilômetros por hora para metros por segundo, você usa o número mágico, 3,6. Parar, eu não sei qual é a hora de multiplicar e qual é a hora de dividir. Vê se esta dica vai te ajudar. Metros por segundo não dá ideia de uma coisa pequena? Metros por segundo, comparando com quilômetro e hora. Então, se você for passar algo que dá ideia de uma coisa menor aqui, que é metros por segundo, para algo que dá ideia de coisa maior, você multiplica. Então, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Esse bisu é para isso aqui, tá? Não vai querer colocar esse bisu para tudo, não. Agora, quilômetro por hora, uma ideia de coisa grande. Metros por segundo, uma ideia de coisa pequena. Quilômetro por hora, para passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Entendeu o bisu? Pegou? Assim você não se enrola. Você sabe exatamente qual é a hora de multiplicar e qual é a hora de dividir. Fechado? Outra coisa que tem que estar no teu conhecimento. Velocidade relativa. No mesmo sentido, você subtrai as velocidades, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? A velocidade relativa aqui será igual ao módulo da maior velocidade menos o módulo da menor velocidade. Isso vai te ajudar muito na hora de calcular tempo de encontro. Fechado? E aqui, quando tem sentido contrário, como é que eu calculo velocidade relativa? No sentido contrário, você soma os módulos. Então, velocidade relativa aqui será igual ao módulo da velocidade 1 mais o módulo da velocidade 2. E assim você calcula a velocidade relativa. Fechado? Tranquilo? O que mais eu posso voltar no seu resumo? A ideia, as características bases de movimento retilíneo uniforme. Característica base de um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, para ser movimento retilíneo uniforme, o móvel tem que estar em movimento. E isso depende do outro referencial. A trajetória tem que ser reta. A trajetória tem que ser uma reta. Ou seja, a trajetória tem que ser retilínea. A velocidade média é sempre igual a qualquer momento. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é igual à velocidade daquele momento. É igual à velocidade instantânea. Isso mostra para a gente que no MRU, a velocidade é sempre CTE. A velocidade é sempre constante. Não tem aceleração. Você vai aprender lá na frente que a aceleração é responsável em variar a velocidade. Se a velocidade é constante, é porque ela não varia. Se ela não varia, ela é igual a zero. Parar, mas isso aí é lá na frente. Mas já é bom você colocar isso no seu resumo, para poder ficar bem na sua cabeça. E se a velocidade é constante e a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Você vai aprender lá em segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, zero vezes massa vai dar zero. Força resultante, zero. Apesar de ser um conhecimento lá da dinâmica, mas é bom você colocar no seu resumo agora. Fechado? Sinal da velocidade. Vai depender da orientação da trajetória. Se você orienta a sua trajetória para cá, esta velocidade está a favor da trajetória. Então, ela será positiva. Se você orientasse a sua trajetória, opa, a favor, seria positiva. Se você orienta a sua trajetória para cá e ele estiver contra a trajetória, a sua velocidade será negativa. Então, um sinal na frente da velocidade depende da orientação da trajetória. Se estiver indo a favor, positiva. Se estiver indo contra, negativo. E aí tem um nome especial, né? A favor da trajetória, velocidade positiva, movimento progressivo. Está progredindo. Contra a trajetória, velocidade negativa, está retroagindo. Movimento retrógrado. Tranquilo? Isso não pode faltar. Isso aqui não pode faltar no seu resumo. Fechado? Gráfico. A ideia inicial de gráfico também não pode faltar no seu resumo. Qual é a ideia inicial? A ideia é a base. Ó, da onde ele sai é a posição inicial. Como aqui está saindo da origem, está saindo da posição zero. Repare que essa reta está subindo, ó. Dedinho está subindo. Se dedinho está subindo, a velocidade é positiva. E aqui, ó. Da onde está saindo é a posição inicial. Dedinho está descendo, velocidade negativa. Isto acontece, este raciocínio acontece quando o gráfico é de posição em função do tempo. Tá? Gráfico de posição em função do tempo, você consegue descobrir se o móvel está a favor ou contra a trajetória. Se a velocidade é positiva ou negativa. E você ainda consegue descobrir o valor da posição inicial olhando para o gráfico. Tranquilo? Foi? Acabou o resumo ou não parar? Não. Acabou não. Tem um finalzinho aqui para a gente poder passar para vocês e fazer uma aplicação para a gente poder ficar em paz. Tá? Então segura aí. Então galerinha, a última parte do resumo está dirigido. Lembrando que este resumo dirigido é em relação ao planejamento que eu tenho aqui embaixo. São das duas primeiras aulas, tá? Os conceitos iniciais de cinemática e movimento retilíneo uniforme. Fechado? Fechado? No próximo vídeo a gente vai fazer resumo dirigido das duas próximas matérias. Movimento retilíneo uniformemente variado e lançamentos verticais. Tranquilo? Eu tenho sempre nesse padrão, mas eu conto com a sua participação. Eu preciso que você coloque aí gostei ou não gostei. Eu preciso que você se inscreva no canal para estar acompanhando e motivando que isso seja feito sempre. Eu preciso que você comente aqui também. Pô, parar, o resumo está legal. Parar, pô, o resumo eu achava que tinha que ser mais assim, mais assado. E assim a gente vai melhorando essa série de resumos dirigido para a prova da E.A. Se você é de outro concurso, outra prova e está pegando aqui também o gancho, sejam bem-vindos. Mas o foco realmente é a prova da E.A. E se você quer saber sobre essa aula completa, está lá na plataforma Física Dinâmica. Quer saber mais sobre a plataforma Física Dinâmica, que tem aulas completas, material, teoria e exercício em PDF, vídeo de correção dos 10 exercícios mais difíceis, mais apoio no WhatsApp, quer saber sobre essa aula? Quer saber sobre esse bizu da plataforma Física Dinâmica? Não vou falar por aqui. Você entra em contato comigo pelo Instagram e lá eu te passo todos os detalhes. Fechado? Tranquilo? Então continuando aqui, tá? O finalzinho agora do resumo dirigido. Continuando a falar sobre gráfico. Apareceu o gráfico de posição em função do tempo? Outra coisa que você não pode esquecer é que a tangente do ângulo desta reta é numericamente igual à velocidade que é constante. Estamos falando de movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, certo? Como não? É velocidade constante. Todo movimento retilíneo uniforme tem velocidade constante e quando tem o gráfico de posição em função do tempo, a tangente te dá a velocidade. Nesse aqui, como é que a gente ia achar essa tangente? Use a reta para ser a hipotenusa do seu triângulo retângulo aqui. Entendeu? Aí agora faz, ó. Aqui é cateto oposto, aqui é cateto adjacente. Velocidade vai ser igual à tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vale 5. Cateto adjacente vale 2. Logo, isto vai ser 2,5 metros por segundo, tá? Ah, Pará, poderia achar sobre delta S e sobre delta T também? Poderia, você sabe disso, né? É só para não esquecer que este bizu tem que estar no seu resumo. Velocidade média. O que eu preciso botar no meu resumo? Pará sobre velocidade média em relação à velocidade constante aqui, velocidade e função do tempo no gráfico. Tem um gráfico de velocidade e função do tempo. O que tem que estar no meu bizu? Que a área entre a reta da função e o eixo dos tempos, tá? Esta área aqui que eu coloquei aqui em preto, ela é numericamente igual ao deslocamento, tá? De quanto ele se deslocou. Lembrando que se essa área estiver em cima, o deslocamento é a favor da trajetória. Se esta área estiver embaixo, o deslocamento é contra a trajetória. Não esqueça de colocar isto no seu bizu também, no seu resumo, tá? Então, aqui no caso, delta S é numericamente igual. Retângulo, base vezes altura, base, 2, altura, 10. Eu tive um deslocamento de 20 metros. Como esta área é positiva, como está acima do eixo do tempo, esse deslocamento foi a favor da trajetória. Tanto que a velocidade é positiva. Entendeu? Isso não pode faltar no seu resumo. Peguei aqui agora uma aplicação para a gente poder desenrolar. Vamos supor que tenha sido dado este gráfico para você, da posição em função do tempo, tá? Mostrando aqui, ó, que de 0 a 5, ele saiu da posição inicial 20 e foi até a posição 40, e de 5 para 10, ele continuou na posição 40. O que que já tem que ser assim, está? Que aqui, quando a reta está subindo, a velocidade é positiva. Aqui, quando está, ó, nem subindo e nem descendo, significa que está passando o tempo e a posição está sendo a mesma. Logo aqui, a velocidade é igual a 0. Qual é o gráfico de velocidade em função do tempo que está mostrando aquilo? Que de 0 a 5 tem uma velocidade positiva e de 5 a 10 a velocidade é 0. Olha aqui, de 0 a 5, a velocidade está aumentando. Não, não. A velocidade aqui, ela é constante, tá? Quando eu estou num gráfico de posição em função do tempo e tem reta subindo e reta descendo, é porque a velocidade é constante positiva ou velocidade constante negativa, se estivesse descendo. Então, esse aqui está errado. Ele está mostrando que de 0 a 5, a velocidade está aumentando. A velocidade não está aumentando, então isso aqui está errado. Fechado? Agora aqui, ó, de 0 a 5, a velocidade é 4. De 5 a 10, a velocidade continua 4. Mentira! De 5 a 10, a velocidade é 0. Então, isso aqui está errado também. Tranquilo? Letra C. De 0 a 5, a velocidade vale 4. De 5 a 10, a velocidade vale 0. Hum, de 0 a 5, a velocidade vale 4. E de 5 a 10, a velocidade vale 0. Ó, em cima aqui do 0. Realmente, de 5 a 10, a velocidade vale 0. Será que de 0 a 5, a velocidade vale 4? Vamos calcular a velocidade? Velocidade é delta S sobre delta T. Eu vou calcular a velocidade aqui, de 0 a 5, para descobrir se é 4. De 0 a 5, a velocidade saiu do... Ó, a posição saiu do 20, foi para o 40. Posição final, 40. Posição inicial, 20. Dividido pelo tempo. De 0 a 5, 5. 40 menos 20, 20. Dividido por 5, isso vai dar 4 metros por segundo. Opa! Matei! De 0 a 5, onde a posição aumenta de 20 para 40, a velocidade vale 4, certinho. E de 5 para 10, ó, dava velocidade 0. A reta nem sobe nem desce, velocidade 0. Bateu também. Mostrando para a gente que a resposta é letra C. Aqui está errado também, que está mostrando que de 5 para 10 a velocidade é 4. E de 5 para 10 a gente já chegou à conclusão rápida, que a velocidade é a 0. Tranquilo? Entendeu? Então, galera, aqui é só um riso de como você deve fazer mais ou menos o seu resumo para a prova. Estes assuntos não podem faltar no seu resumo, tá? Na hora que você for fazer a revisão, você já nos pontos básicos, você precisa ter conhecimento para resolver as questões da sua prova, as questões da prova da EAR. Fechado? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui, tá? Compartilhe com o pessoal. Vamos fazer essa série de resumo dirigido para a EAR bombar. Fechado? Conto contigo e não esqueça, eu, André Paranaguá, da Física Dinâmica, estou com você até o final da sua preparação. Fech. 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 Fech.